Pessoal, vamos falar sobre valor do Bitcoin. Sim, o Jamie Dimon, que é o CIO do JP Morgan, disse mais uma vez que o Bitcoin não vale nada. Isso é uma coisa positiva, nós vamos falar sobre por que isso é positivo. Depois nós vamos ver as várias ações de governos contra o Bitcoin e, finalmente, as pessoas que conseguem se livrar de governos opressivos usando o Bitcoin. E aí que está o valor dele. Vamos entender essas coisas. Essas notícias foram sugeridas por Papai Ancap e sua fábrica de vídeos. Giorgio, Soloco, Consegue, vamos lá, Brandon, Neldon Capistão, Michel Fortes, Joselito Libertário e CKE. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, mais uma vez o Jamie Dimon deu das dele. Falou que o Bitcoin não vale nada e coisa e tal. Não é a primeira vez. O pessoal até brinca, não é uma bull run do Bitcoin se não tiver o Jamie Dimon falando merda. Então ele falando que em 2014 é uma terrível reserva de valor. Não vai sobreviver, será parada. Não vai a lugar nenhum em 2016. Uma fraude em 2017. Eu realmente não me importo, não sei o que lá. Em 2017 o JP Morgan lançou o JPM Coin, que é a parte toda de criptomoedas da JP Morgan. Mas em 2020 voltou à tona. Not my cup of tea. Não é o que eu gosto. 2021 agora. Eu não tenho interesse. É ouro de tolo. Não vale nada. Mais uma vez. O pessoal fala se não tiver... Não é um bull market do Bitcoin sem o Jamie Dimon falando que não vale nada. Ou seja, de novo, isso daí o pessoal já está brincando. Se ele falou que não vale nada agora, o negócio vai ficar bom. Agora que é bacana. Mas o mais curioso é você ver o por que ele falou que não vale nada. Ele falou que não vale nada porque, segundo ele, ele acha que a blockchain é uma ferramenta útil, que as stablecoins podem ser interessantes, mas não importa o que o pessoal pensa, o governo vai regulamentar o Bitcoin. Não tem essa de governo regulamentar o Bitcoin não. E a gente vai ver que os governos querem mesmo. Eles estão com muita força querendo regular o Bitcoin. E no final ele diz que acha que não vale nada. E ele deixa claro que os clientes dele são adultos, eles discordam de mim. Então, se eles querem investir em Bitcoin, não tem problema. A gente faz. Por isso que tem o JPM Coin. Mas ele, pessoalmente, continua achando que não vale nada. Então, por exemplo, ele fala aqui. Eu apenas queria perguntar a um grupo das pessoas. Você sabe que acaba em 21 milhões de dólares? 21 milhões de Bitcoins? Ele está questionando o limite do Bitcoin. Vocês sabem, o Bitcoin vai ser emitido até 2140. A cada bloco minerado é emitido um pouquinho de Bitcoin até 2140. E então vai acabar. O total emitido vai ser de 21 milhões de Bitcoins. Nunca mais vai ser emitido um novo Bitcoin. E aí ele está questionando. Você viu os algoritmos? Você sabe realmente? Vocês acreditam nisso? Não sei o que lá. Bom, olha só. Eu acho que esse tipo de coisa é muito simples. Qualquer a pessoa verificar os algoritmos. Eu, particularmente, esse canal meu aqui é um canal de política, não é um canal técnico. Mas eu tenho um canal técnico também que eu falo bastante sobre o código do Bitcoin lá no SafeSource. Se você tiver curiosidade de ver, eu falo até dos problemas de segurança. Mas é muito fácil a gente ver no código. Está aqui. Existe uma função no arquivo de código validation.cpp chamada GetBlockSubsidy, que calcula com base na altura dos blocos do Bitcoin e os parâmetros da Consensus, qual é o retorno de cada função de cada bloco minerado. E está aqui, olha só. Ele calcula quantos halvings são. É o número, altura do bloco dividido pelo intervalo de bloco. A cada 210 mil blocos acontece um halving. Então a gente teve um halving em 2017, tivemos um halving em 2020 e agora a gente deve ter um halving agora nos próximos, daqui a uns 4 anos mais ou menos. É a cada 4 anos mais ou menos o halving. Então a primeira coisa é, se for maior do que 64 o halving, depois de 64, no 64º halving, a gente está no 4º halving ainda. No 64º halving, vai a 0, retorna a 0. Não tem nenhuma recompensa no bloco. Se continuar, a recompensa é 50 moedas, que foi a primeira recompensa lá antes do primeiro halving. E aí você usa Subsidy, ou seja, 50 coin, Shift-Shift-Write, é Shift-Write igual halvings. O que é a operação Shift-Write? Shift-Write é mover os bits para a direita. Isso equivale a dividir por 2. Quando você bota isso aqui, Shift-Shift pelos halvings, ele divide por 2 o número de vezes que tiver halving. Então cada halving cai por 2 a recompensa e ele retorna aqui o subsídio daquele bloco, naquela altura específica da blockchain do Bitcoin. Então o senhor Jamie Dimon, está aqui o código que diz que vai ter só 21 milhões. Como se não bastasse, se você quiser, tem uma outra checagem que ele faz aqui, mas essa checagem que ele faz aqui é apenas uma checagem de sanidade que diz que o máximo de dinheiro que tem é 21 milhões de bitcoins. O coin aqui, na verdade, é uma indicação de um número grandão, que é justamente o número de satoshis em um bitcoin. Um bitcoin tem 100 milhões de satoshis. Então é isso daqui vezes o coin, mas na verdade é isso que interessa aqui. É 21 milhões de bitcoins, que é o máximo de dinheiro que você quer usado em outros pontos do código. Tem também aqui, se por acaso ele pegou o subsídio, calculou quanto é daquele bloco, alguém minerou aquele bloco, botou um valor diferente de retorno, aqui ele está dando erro, Coinbase pays too much. Ou seja, a Coinbase é a transação que o minerador ganha quando ele minera o bloco do bitcoin e com isso, se o minerador fizer errado, colocar errado, estiver fora daquele padrão que a gente mostrou, vai dar erro, não vai ser aceita aquela mineração. Então é uma explicação muito rápida, muito por alto. Se você entende de programação, o código do bitcoin está aberto na internet, é só você baixar ele. Se você não entende, procura alguém que entenda, você pode saber que tem mesmo limite lá. Fica tranquilo, seu Jamie Dimon, está lá o limite dele. Ele continua achando que não vale nada porque o bitcoin vai ser contornado, vai ser regulado pelo governo. E olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo vai tentar controlar o bitcoin. Já estão tentando controlar o bitcoin. A China já está proibindo o bitcoin. Estão fazendo leis absurdas do tipo, qualquer pessoa que ajudar alguém a ter bitcoin, ensinar alguém a ter bitcoin, já vai ser punido na China. E você sabe que lá as punições são bastante severas. Os Estados Unidos estão cheios de coisas desse tipo. Tem um monte de Estado querendo regular ou proibir completamente o bitcoin. E o que acontece? Depois dessa proteção aqui, dessa proibição na China, alguém comprou 9 bilhões de reais em bitcoin. Sabe quem? Chineses, meu amigo. Chineses compram. Ninguém sabe quem é exatamente a pessoa, mas está claro que é pessoa lá na China preocupada com a economia chinesa. A gente tem falado sobre isso aqui. Evergrande, não sei o que lá. Tem outras empresas também com problemas. Mas, no final das contas, está todo mundo muito assustado. Inclusive, não só as empresas, mas também os governos locais que dependem muito da questão imobiliária lá na China. Uma fonte de renda muito grande dos governos locais chineses é justamente o aluguel de terrenos para grandes incorporadoras. E, como as grandes incorporadoras pararam, os governos locais estão com problema lá também. Enfim, alguém na China comprou 8,8 bilhões de bitcoins em 5 minutos no dia 11 de outubro. Há dois dias atrás. Ou seja, o que está acontecendo? Olha, que outra coisa você consegue proibir? O governo proíbe e as pessoas continuam operando do mesmo jeito, comprando grandes quantidades dessa forma. Isso realmente é uma coisa bastante interessante. E isso a gente já viu acontecer em vários locais. Você vê as pessoas justamente fugindo para o bitcoin, porque embora o governo tente proibir, o governo tente regular, eles não conseguem. E se você acha que isso não está acontecendo no mundo ocidental, você não está prestando atenção. Nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo lá. Lojas de armas, trabalhadores no sexo, prostituição e coisa e tal, e adult shops, eu entendo que é loja de sex shop, não estão conseguindo abrir contas em bancos. Os bancos americanos têm sido alvo de uma campanha por questão de pressão política. O pessoal esquerdista briga, não pode ajudar o pessoal que vende arma, não sei o que lá. Então muitos bancos não estão conseguindo, muitas lojas de armas não estão conseguindo abrir contas em bancos. Os bancos negam por medo de pressão da turba esquerdista. Ou seja, isso não deixa de ser uma forma do Estado regular ou proibir essas atividades. Porque você, sem ter uma conta no banco, você acaba não podendo passar cartão de crédito, não consegue aceitar dinheiro e coisa e tal. Qual que vai ser a saída pra esse pessoal? É a mesma saída do Gab, do BitChute, de vários outros sites que também passaram por isso, por essa demonização dos esquerdistas, de forma que ninguém quer fazer negócio com eles. O que acontece? Eles agora todos trabalham com o Bitcoin. É o que está acontecendo. Pra se livrar de controle, de regulamentação, as pessoas vão para o Bitcoin. O Bitcoin é o refúgio dessas pessoas, mesmo quando o Estado tenta se voltar contra elas. E aqui, um outro caso que é bastante impressionante. Vocês sabem, o Afeganistão está com um problema seríssimo lá desde a saída dos Estados Unidos. Principalmente para as mulheres, que agora com o Talibã se vêem com regras absurdas, um monte de proibições e coisa e tal. Não pode sair de casa desacompanhada. Tem um monte de regra louca desse pessoal lá do Talibã. E não só isso, mas também o próprio sistema financeiro afegão teve problemas. Todo mundo queria sacar dinheiro para fugir do país na época, coisa e tal. Acabou gerando uma corrida por dinheiro, uma corrida de saque. Não conseguiram, muita gente não conseguiu sacar o dinheiro. O que está acontecendo? Cada vez mais as mulheres estão adotando justamente moedas criptográficas, adotando Bitcoin. Por que isso? Porque não tem como o Talibã proibir uma mulher de ter criptomoeda. Eles podem proibir ela de ter conta em banco. As mulheres lá provavelmente vão ser proibidas em algum momento de fazer esse tipo de coisa. O que elas estão fazendo? Estão recorrendo ao Bitcoin justamente para conseguir fugir do controle do governo. E aqui, meu amigo Jamie Dimon, é aqui que está o valor do Bitcoin. O Bitcoin tem valor justamente porque ele representa a possibilidade de se resistir a governos ditatoriais. E se você acha que isso não é um problema nos Estados Unidos, olha esse tipo de matéria aqui. Mas dia menos dia, esse tipo de perseguição vai chegar aí na sua porta. Agradeça que vai ter o Bitcoin pra você fugir pra ele. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.